Música Parceria do Governo do Estado, através do Detran e DPVAT, garantiu a entrega de 50 cadeirinhas a famílias atendidas pela creche Jairo Júnior, no bairro Tancredo Neves. A entrega aconteceu na manhã de hoje. Doadas por empresas seguradoras numa parceria com o Detran, são 400 cadeirinhas para crianças de 2 a 4 anos. Nesta primeira etapa serão atendidas 5 creches em todas as regionais da capital. A primeira a receber foi a Jairo Júnior, no bairro Tancredo Neves. Colocado no guidom da bicicleta, o equipamento servirá para que as mães possam carregar os filhos com mais segurança, conta esta dona de casa. Foi até bom, porque a gente carrega os filhos da gente na garupa atrás. E é um perigo deles colocar o pé dentro do raio, ou talvez mesmo cair, e não tem segurança. E essas cadeirinhas já é uma boa ajuda para a gente, porque a gente está carregando, mas a gente está vendo. De acordo com a diretora do Detran, os danos causados especialmente nos pés das crianças durante os acidentes, são bastante graves. Daí a preocupação do governo, que levará o benefício a todo o Estado. Num acidente, machucando o pé delas, pode causar até a deficiência das crianças. Bem como também elas reclamam muito de dor abdominal, por conta que, como elas são transportadas na garupa, e para se agarrar nos pais, para terem segurança na hora do transporte, elas machucam a barriguinha na cela. Legenda Adriana Zanotto